Seguinte, a gente sabe que o Unipsy Game tá trazendo novos poderes aqui na Gomo E eles vão trazer uma coisa muito boa agora Tipo, uma coisa muito gigante de boa Que pode demorar completamente o jogo Bom, não o jogo, mas em si a Gomo E vocês vão entender porque já já Só pra vocês terem uma noção, eu já vou explicando agora né Vocês sabem que eles mudaram o Gear 5 Infelizmente eu não consigo mostrar Porque, bom, se vocês olharem aqui na minha habilidade Eu não tenho o Gear 5 liberado Isso acaba sendo um pouquinho ruim pra mim Porém, eles vão fazer uma coisa que vai me ajudar um pouquinho Que eu até tenho e quando eu lançar Eu vou tá indo correndo pegar Que no caso é o novo Gear 4 E sim, pra quem não tá ligado O único Gear 4 que a gente tem no jogo até o momento É esse daqui, que a gente se transforma, sai a fumaça E é o Gear 4 Body Man Porém no anime, o Luffy usa 3 Gear 4 O primeiro é esse daqui né Que é o Gear 4 Body Man O segundo é o Gordão, o Luffy Gordão E o último é o Snake Man Resumindo, 3 opções de Gear 4 E a gente só tem só uma aqui pra ativar E, bom, como eu disse Eles tão mudando muita coisa na Gomes Uma dessas coisas agora é o Gear 4 Vão tá adicionando um novo Gear 4 aí Snake Man E vai tá muito mais bonito do que isso aqui, velho Que, sinceramente, eu achei da hora Mas nem tanto assim, tá ligado? Nem tanto E vocês vão ver o quão bonito está Mas antes de eu mostrar pra vocês Vão vir aqui ó, cadê ó Bom, eu preciso procurar o Boss aqui Porque eu quero testar o dano do Gear 4 Porque eu vou deixar esse vídeo salvo Pra depois comparar o dano desse novo Gear 4 Que muito provavelmente eles vão mudar o dano completo desse Gear 4 Tá, eu acho que tem um Boss É, tem um Boss aqui na frente Eu acho que vai ser perfeito a gente testar Bom, primeiro aqui o que, né Lembrando que eu vou testar sem aqui Sem nada pra Bom, a gente tem uma base Que é se eu testar isso daqui no futuro E eu pegar o Super Saiyan do Goku, por exemplo Aí, lascou, mano Bom, vamos lá então, né A gente vai aqui na ativação O Qzinho Eu errei o Qzinho, tá O E Tá, o E dá 25 mil por tapa E são vários tapas São tipo 8 tapas, 10 Então dá mais de 10 mil Mais de 100 mil de dano no caso Infelizmente eu acho que vou ter que ativar o hack do armamento Pra ganhar um pouquinho mais de vida pelo menos Bom, de qualquer forma O Qzinho aqui 111 mil, beleza Deixa eu ativar aqui O nosso hack do armamento E me transformar de novo E agora vamos testar, né Bom, o Q 172 mil O E 43 mil por tapa O R Vamos ver 242 mil Bacana E agora o G aqui É a ult, né Dá 216 mil É, é forte Bom, só sei que eu vou sair voando aqui Porque eu não aguento mais ficar aqui Perfeito Eu acho que com esse dano A gente consegue derrotar um boss inteiro Nas ilhas primárias aqui do segundo mundo Que são ilhas bem difíceis Deixa eu testar aqui, né Obviamente eu vou testar no boss mais complicado Que no caso é a Robloose Então vamos lá Vou usar só as skills O Q, né Acabei de usar o G no caso Mano, derrotei em 2 Que isso, véi Foi muito rápido Bom, vamos lá mostrar as sneak peeks Pra vocês verem como tá ficando Esse Gear 5 Beleza Estando aqui A gente absorve algumas coisas Esse aqui é o Gear 5 Bacana, normal Agora a gente descendo aqui um pouquinho mais A gente pode ver essa animação aqui Que, bom Pelo visto O Gear 4 Vai ter uma animação similar a isso No caso Em questão de ele se parecer uma borracha mesmo Terecendo um pouquinho mais A gente tem aqui a raça Pá E aqui O Gear 5 Já transformado Mas, enfim O assunto do vídeo é o Gear 5 Chegou a hora, né Olha isso, mano Que coisa linda, mano Esse aqui É o novo Gear 4 Snake, véi O Haki na mão dele Parece que tá muito mais bonito, véi Tipo, muito mais bonito mesmo E ele assim ainda parece ser uma borracha É, tá literalmente parecendo uma borracha E eu vindo aqui em YouTube Vídeos Eu consigo ver algum vídeo de... Bom, de um YouTuber que tem Cargo Tester Ou seja, eu quero ter uns contaditinho aí Eles com certeza tem espaço pra ver algumas de Rick Peaks Já que eu não tenho aqui Eu só tenho um YouTuber com bonito Enfim, olhando aqui o canal do humano A gente consegue olhar a thumbnail dele No vídeo ele não mostra literalmente nada, ó Se liga, ele fica aqui Ele fica aqui andando Daí ele mostra essas prints bem rápido E acabou, tá ligado É literalmente isso E, bom Olha isso aqui, mano Muito lindo, mano Bom, pelo visto O som não é só o Gear 4 que vai vir, mano Pelo visto vai vir 2X Gen Boost 2X Lucky E 2X XP Boost Só que, tipo Vai ser um título Não sei como vai funcionar Mas vai ser alguma coisa assim Esse é o novo modelo E, bom É bem lindo E eles esperam que Quarta-feira Já seja adicionado Esse aqui, mano No caso, sexta Bom, já passou Então ainda não foi adicionado Coisas que vão mudar Vai aumentar o download E vai adicionar um novo sistema de título Onde vai ter passivas Como gemas e tals E aqui tem meio que um spoilerzinho, né Que eles usaram como exemplo Vai ser meio que um negócio similar Esse aqui é o model, né Do Gear 4 Bacana Bem lindo, né E esse aqui que tá passando no fundo Eu vou até diminuir isso aqui, velho Mas esse aqui que tá passando no fundo É um dos poderes que ele acredita, né Que vai ter Tipo o Gatling Sendo bem sincero É bem impossível Porque, olha esse aqui Parece que o Luffy Tá quase se preparando Pra dar esse Gatling aí, velho Sem contar que ele tá muito bravo Chega a ser parecido com o Luffy de Wano Ou pelo menos o Luffy de Holy Kate Então, eu acho que sim Vai ter o Gatling dele E me dizem que estão se formando aqui Usando a goma normal Eu já tenho uma base pra isso Que no caso é esse aqui, ó Só que aí você pode fazer Muito melhor que isso, né Com certeza Porque esse aqui, se não me engano É model free, cara É tanto model free Porque se eu entrar aqui no Blocks Fruit Ó, se liga Não, eu não vou entrar no Blocks Fruit Bom, eu disse que eu não ia mostrar Mas eu vou mostrar assim, vai Bom, tô aqui no Blocks Fruit E, ó Eu vou comer aqui a goma Aqui, ó Comi e pronto Se liga É tanto model free Que, olha esse aqui, cara É tipo o mesmo negócio É literalmente o mesmo model Se eu ativar aqui E usar esse aí de novo Acho que vai ficar até na mesma cor, mano Eu acredito, né Então, falta bem pouco aqui Pra gente testar Ó, vamos testar aqui, ó Aqui, ó Foi, foi, ó É, fica literalmente a mesma cor, mano Então, bom Tem que ter uma coisa diferente, né Eu acho que eles não vão Colocar esse aqui de novo Se for colocar Eles vão mudar Esse model free, tá ligado? Eles vão reutilizar esse model free E mudar algumas coisas Não, acho ruim Acho até interessante E, bom Só pra vocês terem um comparativo agora Olha a thumbnail que eu fiz Bom, vocês já viram no vídeo, né Mas vamos ver maior agora Olha o antes e depois Desse Gear 4, cara Antes Depois Mano, muito mais lindo O depois, mano Tudo bem que esse aqui Tá mais detalhado Tipo, parece muito mais com anime Mas esse aqui é mais simples E condiz mais com Roblox Então, acho que é bem melhor Esse aqui do que esse Enfim, esse foi o vídeo Deixa o like Se inscreve Bom Entre meus cordes É isso Falou